Então vamos ao material, uma xícara de milho de pipoca, meia xícara de óleo, uma xícara de água que eu deixei separada ali, uma xícara de açúcar e uma xícara de leite em pó, coloque água, ou óleo, ou açúcar e o milho em uma panela grande, isso mesmo, vamos colocar isso tudo junto e misturar A gente mexe o fogo alto, um pouco mais e deixe aqui até começar a estourar, deixe aqui agora, já me enchi bastante, vou deixar aqui em fogo alto até começar a estourar, já está fervendo, daqui a pouco elas começam a estourar, aí você tem que dar uma vigiada, assim que começar a estourar, eu vou baixar o fogo, fechar a panela e mexer de vez em quando até elas pararem de estourar, no via das dúvidas, vou deixar aqui a tampa da panela para não ter sede espirrar, vai ficar igual uma calda mesmo, vai demorar uns 15 minutos, demora uns 15 minutos mais ou menos para ela começar a estourar eu estou mexendo aqui de vez em quando, começou a estourar, está dando para ouvir um barulho? vou tampar aqui um bocadinho, abaixei o fogo, tem que baixar o fogo agora, e deixe elas estourando que quando dá um intervalo de 5 segundos entre cada estouro, você desliga fazendo outra receita aqui, porque a primeira queimou bastante, mas a primeira queimou bastante, porque eu não mexi quando estava estourando, então enquanto vai estourando, mexe, porque ficou um bocado preta aqui ó, elas ficaram bem amarelinhas, mas algumas são mais pretinhas, aí não dá para aproveitar então eu estou fazendo aqui de novo, já misturei com leite ninho, só joguei aqui as que dá para aproveitar e coloquei leite ninho, mas essas ficaram bem gostosas, então agora eu vou mexer enquanto elas estiverem estourando porque nenhuma pulou, fiquei achando que fosse pular, mas elas não pularam não então eu vou mexer assim que começar, vou mexer agora que ela está fervendo, e vou continuar mexendo quando estiver começando a estourar gente, nem tive tempo de mexer, eu fiz meia receita e parece que meia receita dá muito mais certo, olha só esqueci até de baixar o fogo, tá pronta, agora deu certo, eu desliguei o fogo aqui, e ó, agora sim coloquei no pote aqui, e agora é só ir jogando o leite ninho, enquanto ela ainda está quente de preferência nossa, vai soltando ela, estou com a mão limpa, tá gente? e vai misturando o leite, você coloca a quantidade de leite ninho que você quiser quando ela está quente, o leite ninho vai aderir melhor na pipoca dá para o leite ninho que é maluco nem usei a xícara de leite ninho toda, porque eu fiz metade, né, agora nem usei a xícara de leite ninho toda, porque eu fiz metade, né, agora deixa eu provar agora essa como ficou, ficou uma delícia, e queimou um pouquinho algumas no fogo tem até algumas que eu queimava aqui, para você ver, mas eu tirei só as que ficaram boas, e a panela está com água e detergente de molho para eu tirar o que ficou de calda agarrada no fundo, e não é muito difícil de tirar não, você é que sai bem ficou muito boa a pipoca com leite em pó use o leite em pó da sua preferência, eu nem usei o ninho não, usei uma outra marca, que eu gosto muito também, e eu acho que é tão boa quanto bora levar para o bombom bora levar para o bombom e aí Legenda por Sônia Ruberti